O tempo cura o medo, o tempo cura tudo, o tempo cura o erro, de um amor perdido, o tempo é a vida, o tempo que não para, o tempo traz a calma, quando um amor acaba, em quem você aposta, pro tempo não importa, não importa, você vai achar resposta, dentro do seu coração, não esquece de outro champanhe, tá? Vem cá, vamos nadar, vai, desfregulha, vem cá. Na estrada da ilusão, melhor ficar comigo, pra não morar com a solidão, É que o seu amor...